Desporto, a seleção de São Vicente conquistou ontem a primeira edição do Interilhas Futsal Cup. A equipa mendelense venceu o São Nicolau por 2 a 1. Borrache marcou os golos do triunfo da equipa orientada por Gastão Gomes. Ambiente fantástico no pavilhão desportivo Vavá Duarte para esta final inédita do Interilhas Futsal Cup. O regime desportivo abarrotado em pé entoou o hino nacional acompanhado pela banda militar. Em encontro entre São Vicente e São Nicolau, na fase de grupos, São Vicente vencera por 5 a 1. São Vicente, totalista do turnê, chegou a mostrar os galões, muito apoiado pelo seu público. Queria logo cedo resolver as coisas, mas a seleção da Ilha de Chiquinho cresceu de qualidade e depois de eliminar a seleção da casa, chegou a final com outro estatuto. E foi a seleção de São Nicolau a primeira a marcar. Márcio rematou rasteiro e colocado longe do gigante de Mata. São Nicolau colocava São Vicente sentido. A equipa de Gastão Gomes sentiu o golo e perdeu-se em muitos passos falhados. Foi de bola parada que São Vicente tentava quebrar a forte barreira defensiva de São Nicolau. Fufu atira na muralha de Amarelo e Azul. Minutos depois, Calçá cai na área. A equipa minilense pediu grande penalidade. A dupla de arbitragem mandou jogar. Ao intervalo, vantagem mínima para São Nicolau. Aos 16 minutos da segunda parte, Borrache marcou para São Vicente. Remate mais a jeito. Machona impedida de ver a bola por Stefan e empata um golo. A claque do Mindelo entrou em delírio. Os cânticos e danças aumentaram. Resposta de São Nicolau aos sete da segunda metade. Márcio testou de Mata, grande defesa do guarda-redes mindelense. Dois minutos depois, foi a vez de Bilico tentar a jeito surpreender de Mata. A bola saiu por cima. A meio da segunda parte, a barra foi amiga de São Vicente. Bicada forte de Kenji a estremecer a baliza de de Mata. Na resposta, Stefan mais a jeito atirou a base do posto de Machona. São Nicolau como se orar de sinais de desgaste físico. A equipa de Lívia Cruz ficou sem Márcio e João por lesão. Um igual no final do tempo parlamentar. Aos três minutos do prolongamento, o Borrach visa na partida. Abertura no corredor central, em zona da finalização. Remato colocado sem hipótese para o melhor guarda-redes do Interilhas. Na segunda parte do prolongamento ficou sensação de golo. Jeffrey atirou as malhas laterais. A pide final com vitória de 2 a 1 para São Vicente. A equipa mindelense faz história. A primeira vencedora do Interilhas Futsal Cup. Para Gastão Gomes, o melhor treinador do torneio, a equipa foi melhor, sobretudo na segunda parte do prolongamento. Deste princípio, não pensava sempre na ele ser campeão. Também até respeito ao adversário. Quando não desgalei, quando não saí de primeiro lugar. Os gols de 0, não acabaram de voltar os resultados. E o futebol é aquele lá, onde tem que ganhar. Não tivemos dinheiro, acho que na segunda parte do prolongamento. Depois de 2 a 1, não acabaram de ganhar. Levi Cruz, treinador de São Nicolau, lamenta os erros defensivos que causaram os dois golos de São Vicente. Não fazia nosso trabalho, não pica nas duas partes. Não digo no lado de fim, mas muito cheguei aos jogadores. Trovei digno, é digno e fica aquele camisola de São Nicolau. Agora, para o ano, espero que não esteja mais forte. Borracho foi o herói mindelense em vitória final e melhor jogador do torneio. Senti, sabe, sabe, sabe demais. É uma alegria enorme para vencer o título. Ainda mais para decidir o jogo. Aqui os dois gols. Machona foi considerado o melhor guarda-redes. Com muita emoção, lamenta não poder levar a taça maior para casa. Tinha emoção, tinha emoção. Quero só ser o melhor guarda-redes. O gringo levava essa taça para São Nicolau. Infelizmente, eu tive a oportunidade. O marcador jogou, então, e foi isso. O modo de falar, para quem tem a amar, sempre ser Nicolau no peito. Trebala onde é que for e ser Nicolau. Na disputa do terceiro lugar, Sal venceu o Santiago por 5 a 3. A organização entregou ainda a taça fair play para São Nicolau. O melhor marcador foi Bruno Xavier, de Santiago.